Fala meus amigos da Forte Carreiras, o Vitor aqui na voz, estou aqui para mostrar o implemento, como vocês estão vendo, uma caçamba 4 eixo da Pastry, vou mostrar no detalhe aqui para vocês. Como vocês podem ver meus amigos, tudo suspensão a ar, primeiro eixo, roda disco, corote, caixinha da Pastry, olha no detalhe, gente, que carro, ele está até aparecendo, brilhando a carreira, muito nova. Ele é aquele sistema, deixa eu mostrar mais um detalhe o carrinho aqui, e o pino para travar, que corre o carrinho para dar aquela metragem, permitida por lei, ele está travado, como vocês podem ver, consta também um suspensor e o segundo suspensor, é o todo três suspensores, e o descarregado você anda só com esse eixo no chão, para economizar pedágio. Mostrando aí aquela ponta, com lona fácil, mostrando a traseira aqui, olha para vocês que mercadoria. Agora eu vou falar, porque muita gente faz essa pergunta, gente, o que compensa hoje? Um rodou caçamba, ou uma, quatro eixos rodando aí na rodovia, consta aqui também a parte da frente, pistão binoto, tudo ok, aqui ó, elétrico, engate hidráulico, pistãozinho, carreta já com a igrejinha, tudo prontinho, gente, vamos lá. Essa é uma carreta 2022-2023, 50 metros na lata, a tara dela é 10 mil quilos. Aí vocês façam as contas, com os cavalinhos, tudo certinho. E eu quero deixar a pergunta para vocês responderem no comentário, gente. Hoje, o que está compensando mais? Você ter um caminhão simples, 6x2, engatar em uma quarto eixo, ou um caminhão traçado na rodo caçamba, ou mesmo na bicaçamba? O que vocês acham que compensa? Não esqueça de deixar o like aí no vídeo e se inscrever, que muita gente que vê os vídeos ainda não é inscrito aqui da Forte, a gente sempre traz essas novidades para vocês. Tem rodo caçamba no estoque, tem quarto eixo, tem quarto eixo granileira, tem bifrante, cider, prancha, que nós temos de tudo. E também fazemos locações além das vendas. Essa está disponível. Quem tiver interesse, deixa o número aí nos comentários que um dos nossos vendedores vai entrar em contato, beleza? Tchau, tchau, tchau.